É parceira, tá na aldeia DJI 041 Mio e um manda mesmo, mio e um pensamento Respirando devagar, não evoco a menos Mio e um manda mesmo, mio e um pensamento Respirando devagar, não evoco a menos Contando bloco de notas na memória do celular Tô sem sinal no meu sim Ó que viagem, o dinheiro sai Mas a polícia para quando olha pra mim Vou pro rolê mesmo assim Faço minha rima, deixando minha marca Riscando no mapa, pichei seus jardins A vida é assim, provisão perigo O prefeito quer me pôr de castigo Eu tô trampando domingo a domingo Querem que eu fale baixo, mas eu grito Só faço som com os mano que admiro Miro, não tenho medo de apertar o gatilho Piro, brilho, mas não ofusco o olhar Tenho a mesma essência de menino Bora na testa, bora gastar trampo Pra caralho, prendi pra caralho Agora é compensado Os manos do lado, minha mina e meus braços Não vou me estressar Eu sei que cê gosta, eu sinto teu cheiro Eu jogo fumaça, marota, eu beijo Perfume mais caro, veneno importado Nos menores frescos encontro desejo Falando outra coisa e não sabe nenhum texto Só quero minha paz e é isso que eu peço TJ no topo, minha família unida Uma coisa e sorriso pra tudo que é lado Sabe, não vou te deixar Na tua boa palavra, confio, quero acreditar Mil e um manda menos Mil e um pensamentos Respirando devagar Não vivo com a mente Mil e um manda menos Mil e um pensamentos Respirando devagar Não vivo com a mente A empatia do meu mundo Às vezes não é como assim A verdade nua e crua Estampada na minha rua Parece que tá meio errado Esse mundo tá maluco Minha vida eu vou levar Tanto sobreviver Não quero me estragar Só quero aproveitar Vários projetos pra executar Outros andando não posso parar Tô só planejando, bolando A estratégia de como vou fazer meu corre virar Não posso esperar Vivendo agora, visando o futuro Incerteza, sufoca é um tiro no escuro Alerta com o que não conheço Cada dia é um novo começo E hoje eu começo o meu dia Sabendo que tô acordando melhor do que ontem Mesmo com defeitos Eu sou verdadeiro e eu quero a melhora De quem tá comigo Sei que às vezes me encontro perdido E apesar de tudo ainda tô no caminho Sei que preciso fazer mais que isso Mas ao mesmo tempo eu não sei nada disso Mil e uma na mente Mil e um pensamentos Respirando devagar Não vivo com a mente Mil e uma na mente Mil e um pensamentos Respirando devagar Não vivo com a mente 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 Obrigado.